Quebra a cabeça Eu estou apaixonado Vivo voando pelo espaço sideral Flutuando bem legal Como se faz lá na rua Sinto seu corpo tão suave e perfumado Me fazendo excitado com você, Tondinha Mua Mas quando acordo me vem a dura verdade Não sei se é por maldade ou se é por compaixão O fato é que você nem me manda embora Nem me aceita como outrora, como é minha ilusão Quebra a cabeça é o que você repara a mim Pra não ter o nosso fim Eu estou desesperado Te amo tanto que me dói o coração Estou perdendo a razão Eu estou apaixonado Quando eu marco um encontro com você Você finge esquecer me deixando no sufoco Vivo quebrando a cabeça por você Mas você só quer me ver apaixonado e muito louco Quebra a cabeça é o que você repara a mim Pra não ter o nosso fim Eu estou desesperado Eu estou desesperado Te amo tanto que me dói o coração Estou perdendo a razão Eu estou apaixonado Eu estou desesperado Eu estou desesperado